Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um elemento fundamental nos pneus de carros e motos, o TWI. Você já se perguntou o que significa essa sigla e qual é a sua importância? Bem, hoje a gente vai descobrir juntos. Eu sou a Priscila e este é o canal Garagem Turan. Vamos começar do começo. O que é o TWI? TWI é uma sigla em inglês que significa VICHE. TWI é uma sigla em inglês que significa Thread Wear Indicator. E em português podemos traduzir como Indicador de Desgastes da Banda de Rodagem. Basicamente, é um recurso projetado para ajudar os motoristas a monitorar os desgastes dos pneus e saber quando é a hora de substituí-los. O TWI, ele fica localizado na banda de rodagem do pneu. Ao olhar de perto, você verá pequenos indicadores elevados no suco principal. Esses indicadores são como pequenas barras de borracha transversais e geralmente ficam aparentes quando há desgaste na banda de rodagem. Ou seja, quanto maior for o desgaste, mais aparente o TWI fica. E como que o TWI funciona? Bom, quando os sucos da banda de rodagem atingem o mesmo nível dos indicadores TWI, é um sinal claro que seus pneus estão desgastados e é a hora de substituí-los. Manter pneus em bom estado é crucial para garantir a sua segurança, pois pneus desgastados afetam a aderência, a estabilidade, o desempenho, além de poder levar a problemas mais sérios, como demora na resposta da frenagem e a perda do controle do veículo. Portanto, não subestime a importância do TWI nos pneus. Faça a verificação regularmente e ao identificar que os indicadores estão nivelados com a banda de rodagem, não hesite em substituir seus pneus. Isso não apenas garante a segurança, mas também contribui para o desempenho ideal do seu veículo. Além de que, pneus desgastados podem ocasionar multas e entra como uma infração grave. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva para mais conteúdos. Dirijam com segurança e até mais! Tchau! 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 Tchau!